Música 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 Como é que sou certo? Calcinha! Como é que sou certo? Calcinha! Alô polícia! Eu tô com sano! Como é que sou certo? Calcinha! Como é que sou certo? Calcinha! Eu não tenho tentativa, eu tô te within da JAPS Por um dia que é em Copa Alô, alô, polícia, polícia pode vir Polícia, 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 polícia Polícia, 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 pol Calcinha! Calcinha! Aplausos